Fala seus paradaises, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje vamos falar de mais uma plataforma aí sensacional que nós achamos, né? Mais um achado aí, Play to Earn Games Beta, né? Uma plataforma aí bem similar a outras plataformas que nós já conhecemos, como a famosa Play to Earn, DepRadar, entre algumas plataformas bem parecidas aí. Hoje nós iremos analisar aqui o site, né? Porque é mais uma plataforma onde nós podemos olhar oportunidades de ganho dentro do Play to Earn, né? Porque essa daqui é mais uma plataforma que está centralizando alguns jogos novos, outros jogos que estão saindo em Lautepad, né? Então aqui nós temos uma centralização aqui bem interessante. Eu não sei se essa plataforma vai querer ser uma Lautepad ou simplesmente ser uma centralização de tudo, como as duas plataformas que eu citei anterior, né? Então vamos analisar o site aqui, ver algumas coisinhas bem interessantes. Antes de mais nada, se você já curte esse assunto de Play to Earn, jogue para ganhar peça a vocês que não for inscrito, por favor, se inscreva. E aquele gesto novo da sua parte, onde ajuda demais aqui o vídeo a alcançar outras pessoas, deixa aquele joinha aí e vamos analisar essa plataforma aqui, que nós aparentemente poderemos ter oportunidades de novos jogos, né? E nós sabemos que pegar jogo quando está para lançar é muito bom, né? Play to Earn, o seu melhor rastreamento de game e game defy, que nem eu falei para vocês. Essa daqui é uma plataforma que está juntando tanto NFT Art, quanto Play to Earn, quanto plataformas de lançamento, né? Mais opções, mais benefícios, né? Acompanhe em tempo Apple a melhorar a chance de ganhar com IDO informações precisas. Então aqui eles falam mais sobre IDOs, né? Que nem tem aqui a GameFi, entre outras plataformas bem interessantes, né? Menos tempo gasto, melhores jogos encontrados. Que nem aqui ele está dando alguns exemplos, ó. Step N está aqui, ó, mais quente, né? Axe Infinity, como está traduzido aqui, Axe Infinity foi o melhor ROE. Mais quente aqui, ó, Sandbox está como mais quente, né? Decentraland, ó, mais ROE. Aliens World aí, eu acredito que quem pegou Plate World e de verdade jogou esse jogo aqui, ó. Aliens World teve ali um ROE absurdo, né? Teve um retorno sobre investimento absurdo. Então temos outros jogos aqui também, ó, Star, Atlas, Big Time, entre outros jogos também, ó. Suba de nível com facilidade. Suba de nível desde o novato com experiências compartilhadas por jogadores e analistas profissionais. Basicamente, então, nós temos aí algo bastante interessante. Como eu falei pra vocês, né? A GameFi, Uniswap, né? Entre outras plataformas aqui também. Então, a cara do site é isso, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha lá no Telegram. Aqui nós temos o Telegram com 19 mil pessoas, praticamente aí quase 20 mil pessoas. E nós temos também o Twitter com praticamente 20 mil pessoas. Não temos tantas interações aqui, né? Então, é algo pra gente ficar de olho. Será que essa plataforma é verídica? Será que não é? Mas, como é uma plataforma só de busca de jogos, né? Nós deveremos analisar algumas coisas bem interessantes. É que nem eu falei pra vocês, né? Próximos IDO, projeto de IDO. Aqui, basicamente, ó, nós temos alguns projetos bem interessantes, né? Vou dar uma olhadinha aqui nessa daqui, ó. GameFi, que seria essa daqui, ó. XANA é o próximo lançamento aqui da GameFi. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vai ser listado a 0,1, ó. Então, aqui nós temos algumas coisas bem interessantes. Minha carteira não está conectada na GameFi aqui. E nós temos aqui o lançamento, né? Onde o token vai ser listado aí, aqui nessa plataforma, a 0,01 centavos de dólar. Daqui 7 dias. Então, basicamente, aqui é uma central onde você vai ter oportunidades de ver vários projetos, né? Que estão para ser lançado. Aqui embaixo tem algumas informações. Deixa eu só diminuir aqui, ó, pra ficar melhor a visualização, ó. Tá vendo? Temos mais quatro jogos aqui que, aparentemente, vai sair por outra launchpad, né? Aqui a XANA, a Reino de Terror, The Filter e temos aqui o Motz também. Então, nós temos esses IDO aqui, ó. Em andamento, qual que é os jogos que estão em andamento? Temos esses daqui também, ó. Próximo aí, ó. Tem 74 para ser listado. Nós temos diversos jogos aí. Oportunidades de ganho, tá vendo? Temos aqui oportunidades para lucrar um pouquinho, ó. Como vocês estão vendo, né? Então, próximo lançamento aí. Tem 74 lançamentos que podem vir por diversas plataformas que esse site está nos trazendo, né? 1.259 que já terminou, ó. Esse Plants in Paris, nós já analisamos ele, já trouxe aqui no canal, já foi listado, ó. Saiu listado a 0,004 centavos de dólar, né? Então, é bastante interessante vocês ficarem de olho nos lançamentos que tem também, né? Tanto nesse site, quanto em qualquer outra plataforma aí de lançamento. Então, nós temos mais três em andamento e mais... Temos mais quatro aí para ser listada pelas Exchange aqui, né? Pelas Launchpad, na verdade, né? Então, nós temos aí lançamentos, né? Nós temos aqui, ó, plataforma de IDO. Então, nós temos aqui algumas coisas bem interessantes, né? Que ela também lista aqui as 10 plataformas de lançamento aí. Tanto token quanto game defy, né? Aqui nós temos algumas coisas bem interessantes, certo? Nós temos aqui, ó, jogos, galera. Jogos recomendados, que a plataforma recomenda, né? Vamos dar uma olhadinha aqui também nesses jogos que a plataforma recomenda, né? Já trouxe vídeo sobre esse Rimo World aqui, For Gods. Esse daqui é Suni, não analisamos ainda. Brave Nine, Crypto Ball Z. Então, praticamente aqui nós temos todos os jogos que nós já falamos no canal, né? Então, nós temos diversos jogos aqui que já fizemos vídeo no canal aqui. Então, é bastante interessante isso também, né? Aqui, ó, jogos em teste, né? São aqueles jogos beta aí, ó. Temos, ó, esse daqui, ó. Mundo Rino. Não analisamos esse daqui. Big Times. Temos Alice, né? Aqui tá Crypto Ball Z, mas aqui o desenho tá da Alice. Star Atlas. Entre outros jogos aqui também. Achei interessante, né? Mais uma plataforma aí que nós temos para analisar jogos novos, né? Entre outras coisas bem interessantes. Pra quem curte NFT Art, né? Não é o meu foco. Então, eu não sei dizer ao certo aí se é bom, se é ruim sobre esses lançamentos de NFT Arts. Aqui também tem diversos NFTs Arts sendo listado também. Como eu não sei, galera, eu não sei ao certo se é bom, se é ruim. Então, eu não sei te dizer aqui se realmente essa plataforma é boa nesse quesito de NFT Arts, né? Nos Plate Warnings, ela está de acordo com o mercado mesmo. Aqui, ó, NFT ao vivo. Então, basicamente aí, nós temos alguns NFTs Arts aí sendo negociado ao vivo aqui que a plataforma está trazendo pra gente, né? Então, basicamente é isso sobre NFT Arts. Eu não vou dar muito pitaco aqui porque eu não sei, certo? Aqui nós temos notícias, né? Notícias sobre o Plate Warning em si, né? Sobre as criptomoedas, Game DeFi, NFT Art, entre outras coisas aqui bem interessantes. Nós temos diversas notícias aqui bem interessantes mesmo. Aqui, eu já criei minha continha aqui, já registrei tudo bonitinho pra ver como que vai funcionar o quesito aqui dentro dessa plataforma, né? Não temos muitas informações ainda porque a plataforma está em beta, né? Deixa eu clicar aqui, perfil. Vamos lá para o perfil pra vocês analisarem. Aqui tem a senha normal, né? O e-mail. E aqui nós temos a lista. Caso vocês queiram ficar atento em algumas coisas, né? Aqui você consegue deixar ele programado na sua lista. Então, achei bastante interessante. Mais uma plataforma aí pra deixar ali nos seus favoritos e ver oportunidades de ganho, né? Nós sabemos aí que realmente quando você pega um jogo de começo, você acaba tirando um lucro muito bom, né? Mesmo com o mercado em baixa, vocês viram que Plant Empires fez pelo menos 50x, né? Que nem vocês viram aí no IDO, né? Ela saiu listada ali na Lautepad a 0,004 e está sendo cotada a 23 centavos. Então, é um ganho absurdo. Um ganho absurdo mesmo. Então, galera, basicamente é isso que eu queria trazer pra vocês aí. Uma plataforma bem nova aí. Está em fase beta. Eu não sei se essa plataforma aqui, ela vai ser uma Lautepad ou simplesmente uma centralização igual a outras plataformas que nós temos, né? Tanto a DEP Radar quanto a própria Play to Learn aí que eu já falei sobre as duas em vídeos anteriores. Certo, galera? Então, é isso. Se esse vídeo aqui fez algum sentido pra você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein?